Quero ver se você é pra Bapa mexer no hit Bala Sean, Bala Sean, Bala Sean, Bala Sean, Bala Sean, Bala Sean Para, respira Vem dando a seta Para, respira Vem dando a seta Acabou o brincadeiro Tá ligado que o bravo tem rango Quero ver se você é brava Pra mexer no ritmo do Tum, 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 tum Vem dando a seta 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 Acabou a brincadeira, tá ligado que o bravo tem nome e sobrenome dele Quero ver se você é braba, parmejando, gente Quero ver se você é braba, parmejando, gente Tchau, tchau